Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, ô, meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só, meu amor Que coincidência, amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Canta aí! Pra te desistir do amor Que tal eu, por favor? Se você me se joga fora, vai embora e diz que também Mas antes disso, prova o meu Vem! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh! Que coincidência amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e tal um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Pra te desistir do amor Que tal, meu por favor Se você me enxerga para pra ir para E diz que não deu, não deu Mas antes disso eu tava medindo Pra te desistir do amor Que me enxerga Que eu sou meu Se você me enxerga para ir para ir para ir E diz que não deu, não deu Mas antes de sobrar o mesmo Não foi pra você entender Nem gostei Deve tá muito bom aí Pra você ligar essa hora A sua foto não condiz Com o que cê tá falando agora Achou mais um amor comum Que não cheia os pés da nossa história Mas eu achei E ele fez O que cê tá me prometendo agora E ela tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Vejo que cê tá me prometendo agora E ela tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá E ela tá no VivaVoz Ouvindo cê falar de nós Ela falou pra te falar E se você não tá fazendo amor A gente tá E se você não tá fazendo amor Ouvindo cê tá no VivaVoz 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 As nossas vidas já foram passadas Eu sempre usei a sua amada Música 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 Aonde você vê Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente é sempre se amar É papo e no mesmo pessoal Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender Música 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 Essa paixão me quer Sem todas as situações Não sei o que fazer Música Música Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram passadas Eu sei que eu sei a sua amada Parece mágica, essa paixão de interesse em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica, nascemos um pro outro, a lua e o mar O sol no amanhecer, nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram lançadas Já sempre eu serei a sua amada Já sempre eu serei a sua amada Três e meia da manhã você mandou no áudio Com a voz enrolada exagerou no áudio Falou algumas coisas que não são comum de você Sente sinceridade a cada palavra Até negar tudo, dizer que tá bem Que não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já sobe e você até pôde excluir E o print da sua tela é salva-liz Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já sobe e você até pôde excluir E o print da sua tela é salva-liz E o print da sua tela é salva-liz Três e meia da manhã você mandou no áudio Com a voz enrolada exagerou no áudio Falou algumas coisas que não são comum de você Sente sinceridade a cada palavra Até negar tudo, dizer que tá bem Que não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já sobe e você até pôde excluir E o print da sua tela é salva-liz Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já sobe e você até pôde excluir E o print da sua tela é salva-liz Admit que me ama Essa é mais uma do top O William Mix E quando você prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura com a mãe Perguntam onde sou e com quem eu saí Mas nosso compromisso é dificante É muito casal pedindo, se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance é desabrigado É muito casal pedindo, se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance é desabrigado O William Mix O William Mix Inovando sempre Pra você não parar de pensar Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance é desabrigado O romance é desabrigado É muito casal pedindo, se ama Tem muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar O romance é desabrigado Ouro do Samy Mix O romance é desabrigado O El Treaty Com mental toית Inovando sempre E de venders Visões Visões Damné E patrimónias ή Bilbo lutar pra mim, seu nome eu vou bloquear, a gente entendeu, meu amor não é mais seu, que já tem outra me dando atenção, cuidado do meu coração, a gente tem tempo, é sem saltar, falou pra alguém depois de fazer, você brincou, me perdeu, logo pra ver, meu tipo, você perdeu, não tem, eu não vou ver com a sua beca, então lá, o meu pé não segue de atrio, não vai me enganar, e já não adianta você me ligar, inventar desculpa vir me procurar, nós dois já era, nós dois já era, acabou já era, e já não adianta você me ligar, inventar desculpa vir me procurar, nós dois já era, nós dois já era, acabou já não adianta você me ligar, vai perceber o que perdeu, meu amor não é mais seu, já tem outra me dando atenção, cuidado do meu coração, eu queria te dizer que a gente tem tempo, é sem saltar, falou pra alguém depois de fazer, você brincou, me perdeu, logo pra ver, meu tipo, você perdeu, não tem, eu não tenho nada com a sua beca, então lá, o meu pé não me segue de atrio, não vai me enganar, e já não adianta você me ligar, inventar desculpa vir me procurar, logo já era, logo já era, logo já era, acabou já era, e já não adianta você me ligar, inventar desculpa vir me procurar, logo já era, logo já era, logo já era, acabou já era... Essa é mais uma do Top O William Mix Agora é diferente Você não Me quer mais E nada que eu diga Vai te fazer Voltar atrás Errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor Da minha vida, meu Deus Se quer ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Te quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo É o melhor Eu deixo Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo O William Mix Inovando sempre Pra você não parar Agora é diferente Agora é diferente Você não Me quer mais E nada que eu diga Vai te fazer Voltar atrás Vai Melodí Errado sou eu O vacilo foi meu Como é que eu perco o amor Da minha vida, meu Deus Se quer ir embora O William Mix Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Te quero ir embora Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Produção e mixagens O William Mix Sinta o gravão aí, concorrência Sei que você pensa em me deixar Eu não vou me impedir Siga a sua estrela Todo caso eu digo que ficarei aqui Nesse mesmo lugar Se o que vai pode um dia voltar Então te esperarei Quando eu me conquistar o seu amor Serei mais quem hoje eu sou Acho que sei ver Acho que sei ver Essa é mais uma do top O William Mix Já não é preciso disfarçar Essas lágrimas estão demais Se é hora de ir Então vai Se é claro eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr E quanto agora as palavras que eu vou te dizer Se o vento hoje são pra seu favor Eu não guardarei rancor O William Mix Acho que sei ver Simples melhores pra você Hoje é você Amanhã será quem for Serei o meu perdedor E meu mundo não vai mudar Até que é quem ocupe o seu lugar Se é claro eu esperava te convencer Mas é bom deixar a água correr E quanto agora as palavras que eu vou te dizer Se o vento hoje são pra seu favor Eu não guardarei rancor Acho que sei ver E não será a primeira vez Hoje é você Amanhã será quem for Serei o meu perdedor E meu mundo não vai mudar O William Mix Aqui a diferença começa pela qualidade O William Mix Inovando sempre Pra você não parar de dançar Tô rirando já tem uns três dias Tô bebendo que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vila de solteiro Eu sosseguei Mudei a porta e meus planos O que eu tava procurando Eu achei E você Se quer cinema Eu sou pra beber Quer curtir Quer curtir Malada Já tem seu parceiro Ou ficar em casa Mando o dia inteiro Te vendi Comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quando você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher De uma só mulher Eu sosseguei Cheguei Ontem foi a despedida Na balada dessa vila de solteiro Eu sosseguei Mudei a porta e meus planos O que eu tava procurando Eu achei Nem você Nem você Se quer cinema Eu sou pra beber É curtir Malada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Mando o dia inteiro Mando o dia inteiro Dividi Dividi Comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quando você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Se quer cinema Se quer cinema Eu sou pra beber É curtir Malada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Mando o dia inteiro Dividi Comigo O seu brigadeiro Dessa vida Agora somos dois Três Quatro Quando você quiser A partir de hoje Eu sou o homem De uma só mulher Eu sou o segredi 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 Música De novo, você vindo com esse papo roubo Dizendo que quer terminar, que acabou o fim Mas não é tão simples assim E de novo, você estica e joga por fora E não dá nem aqui pra nossa história Melhor você pensar em que eu vou dar Se sair por essa foto não vai mais voltar Me guarda o conselho e eu vou te dar Se fosse você não iria, não dá pra esquecer De quanto mais descante mais seu coração vai me ver Eu não iria, é não ficar assim Chega de casa, vai se arrepender e vai voltar pra mim E de novo, você vindo com esse papo roubo Dizendo que quer terminar, que acabou o fim Mas não é tão simples assim E de novo, você estica e joga por fora E não dá nem aqui pra nossa história Melhor você pensar em que eu vou dar Se sair por essa porta não vai mais voltar Me guarda o conselho e eu vou te dar Se fosse você não iria, não dá pra esquecer De quanto mais descante mais seu coração vai me ver Eu não iria, é não ficar assim Chega de casa, vai se arrepender e vai voltar pra mim Não dá pra esquecer De quanto mais descante mais seu coração vai me ver Eu não iria, é não ficar assim Chega de casa, vai se arrepender e vai voltar pra mim Chega de casa, vai se arrepender e vai voltar pra mim Chega de casa, vai se arrepender e vai voltar pra mim Chega de casa, vai se arrepender e vai voltar pra mim Chega de casa, vai se arrepender e vai voltar pra mim Chega de casa, vai se arrepender e vai voltar pra mim Chega de casa, vai se arrepender e vai voltar pra mim Chega de casa, vai se arrepender e vai voltar pra mim Chega de casa, 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 vai voltar pra mim E a boca que eu amo Com a risa que eu pego a rogar Oh, que limita 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 Vai, Melody Esse aparelho no mais destaque A sua raiz E a calma dobra O que é isso? 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 O que é isso?